A construção da paz social só é possível com a participação efetiva de todos, poderes públicos, sociedade organizada e cada cidadão. E é em busca dessa pacificação que o Centro Judiciário, inaugurado em Belo Horizonte, foi criado. O objetivo é concentrar e promover a prática de métodos de soluções de conflitos consensuais. A primeira Constituição Brasileira foi elaborada por Dom Pedro I em 1824, com o objetivo de determinar as normas do Estado e os direitos e deveres do cidadão. Desde então, outras seis cartas magnas vigoraram no território nacional. Atualmente, vigora o texto promulgado em 1988 e suas emendas. O desenvolvimento das leis e da própria justiça tornou acesso ao judiciário cada vez mais fácil ao cidadão. Um avanço importante, mas que algumas vezes pode sobrecarregar os tribunais. É o que chamamos de judicialização das relações humanas, ou seja, o hábito excessivo de recorrer à justiça para dar fim a questões divergentes entre duas partes. Atentos a esse novo processo social, os operadores do direito têm se empenhado em divulgar os métodos consensuais de solução de conflitos. A proposta é que as próprias partes dialoguem e cheguem a um acordo. Esses encontros geralmente acontecem em audiências de conciliação e mediação e são conduzidos por facilitadores, representantes da justiça. No país, a iniciativa partiu do Conselho Nacional de Justiça e hoje é uma das plataformas mais discutidas e divulgadas pelos tribunais. Desde 2006, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem organizando a Semana da Conciliação, além de mutirões que têm como objetivo facilitar o diálogo e evitar a entrada no judiciário de processos que poderiam ser resolvidos ainda na esfera pré-processual. A fim de fortalecer essa cultura, o TJ lançou recentemente o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, um espaço que concentra audiências e sessões dos projetos de conciliação e mediação desenvolvidos pelo Judiciário Mineiro. Recebemos hoje no estúdio o juiz Roberto Oliveira Araújo Silva, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Roberto. Obrigado. Doutor Roberto, por que o Judiciário vem se empenhando em práticas de soluções de conflitos? Bem, nós temos que pensar o seguinte, que tanto a conciliação quanto a mediação são técnicas, são formas autocompositivas de solução de um conflito. Deve-se buscar, tanto quanto possível, a desjudicialização do conflito. Temos que incutir na mente do jurisdicionado, na mente dos operadores do direito, essa mudança de cultura, da cultura da judicialização para a cultura do acordo, da paz social, a busca da paz social. Além da contribuição para as partes, essas novas práticas, que contribuição que elas trazem para o Judiciário pode torná-lo mais flexível, por exemplo? Sim, é uma forma para tornar mais flexível, é uma forma de uma prestação jurisdicional mais rápida, mais célebre, mais transparente. Eu gosto de falar que é uma forma até mais feliz da gente conseguir prestar essa jurisdição ao nosso consumidor, ao nosso usuário, que é o nosso jurisdicionado. O que é o nosso jurisdicionado?